Agora é hora de cinturão aqui na 18ª edição do Thunder Fight luta válida pela final do GP peso mosca feminino até 57 quilos essa luta define a nova campeã da categoria peso mosca do Thunder Fight pra essa luta eu chamo primeiro aqui no corner azul a Joyce Mara é hora de descer e jamais se entregar levante vai a luta nada pode nos parar somos PRVT passo a passo nas conquistas treinando lutadores pra escola da vida e a gente vê a Joyce Mara chega na segunda final dela no Thunder Fight em duas edições participou dos dois GPs chegando na final pela segunda vez e a gente vê que o visual de bonzinha é só o visual né Bonato porque lá dentro realmente uma grande atleta apesar de jovem tem muita personalidade tem um ótimo nível de trocação entra pra essa luta com mais condições de vitória do que ela entrou com o traria de sorriso eu acredito que a Sorriso é uma atleta que está muito acima do que a Joyce Mara do que a Torquato está acima da Torquato né então a gente vê alguns dos melhores momentos da primeira participação da Joyce Mara ela que apostou muito na linha de cintura conseguiu alguns resultados ali e exibiu mais uma vez uma excelente trocação ela já tinha apresentado na edição anterior e mais uma vez apresentou uma ótima trocação na sua luta de abertura ela venceu a Vanessa Barbosa de forma espetacular passou o carro né e agora no córner vermelho a Diana Torquato e aí é a Diana Torquato que também se classificou alguns momentos contra a Lino Sato Maia e novamente ela pegou uma atleta muito dura na abertura foi um chaveamento muito mais duro nessa luta do que na luta da Joyce Mara porém nada que tira o mérito das finalistas em si mas a Torquato ela tem como eu mencionei ela tem um jogo que é mais evoluído pra o NMA na trocação por trocação eu acredito que a Joyce Mara tem mais evolução no sentido só de trocação mas a Torquato além da trocação ela tem também um jogo de grade muito bom ela é uma atleta muito forte e que sabe controlar sua adversária tanto que a gente viu ela controlando a Lino na grade e a Lino é uma atleta veterana muito conhecida e muito experimentada e mesmo assim a Torquato veio, colocou na grade e conseguiu garantir a vitória, conseguiu se garantir pra final desse GP é uma luta que se ficar na trocação eu acredito que a Joyce Mara tem uma leve vantagem se conseguir principalmente trabalhar ali numa instância segura entre a média e a curta distância mas se a luta partir por uma luta agarrada aí a superioridade fica pro lado da Torquato uma luta realmente que a estratégia pode definir a vencedora olha, eu vou falar uma coisa, hein eu tenho medo das duas, viu as duas são invocadíssimas dá nem pra trocar ideia, hein o que é isso? vamos lá a Dayana Torquato tem seis vitórias e três derrotas 28 anos, 1,65 57 quilos oito vitórias, quatro derrotas pra Joyce Mara 20 anos, 1,57 57 quilos vamos então pra decisão do GP feminino categoria mosca até 56 quilos e 700 tá aí o cinturão da lutadora que vai vencer esse GP e o anúncio oficial com Agnes Lima e vamos agora a luta co-principal da noite essa luta válida pelo GP peso mosca agora nós vamos conhecer a campeã peso mosca do Thunder Fight aqui na 18ª edição essa luta está prevista pra três rounds de cinco minutos e pra ela eu já começo aqui no corner azul com ela que tem 19 anos 1,59 de altura pesou 56 quilos e 500 gramas representando a equipe PRVT da cidade de Tefé no Amazonas no cartel sete vitórias quatro derrotas Joyce Mara e no corner vermelho ela que tem 28 anos 1,65 de altura pesou 56 quilos e 800 gramas representando a equipe Thai Brasil da cidade de Florianópolis em Santa Catarina no cartel cinco vitórias três derrotas Diana Torcuato o árbitro é o Anderson Feliciano tá aí o Anderson Anderson Feliciano o árbitro da luta aí o cinturão bom menino final do GP regando mal agora tá três e cinco valendo cotovelada boa luta pras duas podem tocar as duas se quiser são três rounds de cinco minutos agora vale cotovelada agora vale ela e a cotovelada vem as duas atletas da trocação se economizaram inclusive a Joyce Mara soltou uma cotovelada ali meio que sem querer na primeira luta agora tá liberado combate começando a luta valendo cinturão categoria mosca no feminino até cinquenta e seis quilos e setecentos gramas as duas são muito fortes né Torcuato tomando iniciativa vai pra cima tomou a esquerda a Joyce se mexe tenta sair do raio de ação soltou a boa direita escapou cantou o chute também o empate pega firme se juntar muito perto é muito ruim pra mim a Joyce pode dançar se ficar muito próximo nessa guarda nessa distância aí vai se mexendo ali a torta do quarto agora a Joyce tenta atacar restando quatro minutos aí a Dayana a torta do quarto vai pra cima ela é mais forte contra o ataque da Joyce é perigoso mas o Dayana a Dayana é maior e mais forte vai pra cima mesmo vai tocar com tudo com ela agora não dá pra Joyce esperar tanto e acabou sendo derrubada aí mas não dá pra facilidade exato não dá pra esperar tanto porque a Dayana realmente é mais forte já é dessa categoria então a Joyce tem que tomar um pouquinho de iniciativa pra ocupar a Dayana e não deixar ela tão confortável o Dayana se defende como pode ele partiu da grade vai dando joelhada cuidado cuidado que ele tá continua vai botando pressão a Dayana isso vai passar mais esquerda não a Dayana a Dayana é uma cara dela vai com tudo pra cima vai com tudo pra cima vai com tudo pra cima tá muito contada ainda a Joyce tem que se soltar um pouquinho mais tem que confiar na mão e aí queixo baixo Dayana não tem que se soltar agora é a foto ela que toda isso tem que ter tremenda a Joyce vai com a foto velária faz o que quer Dayana melhada a foto velária na caixa segura e vai pra cima e vai pra cima prepara o walker que ele vai bater faltando 2 e 5 Olha só o primeiro round. Muita coisa pela frente aqui no Thunderbolt, oito. Nela sequência, a Joyce não está vendo a cor da bola. Exato, e a Tour 4 faz uma estratégia parecida com a do Mel, que é golpear o tempo todo, não dá espaço nenhum. Então, a Joyce, o que ela tem que fazer é se defender, torcer para o melhor, esperar a tempestade passar. Mas a Joyce já está começando a ficar bem desgastada. Ele está começando a movimentar um pouquinho mais devagar. A Tour 4 vai controlando cada vez mais a luta. A Joyce que atropelou a Vanessa Barbosa na luta dela. Agora está bem complicado o combate, por enquanto. Faltando 1 minuto e 22. Aí o Lockheed ali na Tour 4. Com o frontalzinho, você vê que ela toma cuidado, né? A Tour 4 pega bloqueado e puxado, né? Pela Joyce. Se luta mais uma vez, se levanta a Joyce. Mas é muito forte, hein? Da Ana Tour 4. Menos de 1 minuto. Você está vendo o detalhe aí, as duas na grade. Toda a pressão da Diana. Esse jogo de grade é totalmente favorável para a Tour 4, né? Ela é mais forte, ela sabe fazer esse jogo muito bem. A Joyce, ela tem que manter a luta nessa distância, né? Na média e na curta distância, mas sempre evitar o corpo a corpo. 30 segundos. Um chute aí da Joyce. Low kick. Cobrar a cabeça ali para tentar. O chute aí na Tour 4. Espalha na esquerda da saída. Cruzadinho, hein? Cruzadinho. Cruzadinho. Não tem problema. Não tem problema. Já foi para a cotovelada ali. Está esperando, está na seca a Tour 4. A Tour 4 fez um belo round, controlou muito a Joyce. Conseguiu no 10-9 muito claro, talvez até o mais claro da noite. A Joyce, novamente, quando ela fica ali na trocação, ela consegue até igualar. Ela consegue golpear bem. Ela se abre bem para a trocação. Ela não se esconde da trocação. Isso é muito importante. Porém, ela não pode aceitar esse jogo de corpo a corpo, né? Que a Tour 4 propõe o tempo todo e consegue. Conseguiu queda, conseguiu clinch, conseguiu grade. Então, foi senhora do cage nesse round inicial a Tour 4. Venceu claramente o 10-9. Bateu perto ali do 10-8, mas é que reagiu em alguns momentos. Então, acredito que não chegue ao 10-8, mas uma vitória bem clara aí para a Tour 4. Tem que mudar um pouquinho a postura Joyce e ficar longe desse corpo a corpo. Vamos lá? Já revimos ali, né? O momento da luta. Realmente. Bela luta que é a Tour 4 mesmo. Vamos lá? Segundo round. Segundo round. Combate! Tá com o rosto limpíssimo. Praticamente, não foi acertado o rosto dela. Segundo round rolando. Vai botar na pra baixo agora, hein? Vai botar na pra baixo agora, hein? Vai botar na pra baixo agora! Não bate de novo, pode direito. No kilo bem agora a Jóis tentou contra-ataque. As duas vão trocando chutes. Bem pra cima da Jóis acertou uma boa direita. Certo, não vou à direita, mas novamente. Chega no corpo a corpo. Aí a Tour 4 é mais forte que consegue controlar. A gente viu que com tranquilidade ela reverteu e colocou a Jóis na grade. Talvez para a Joyce fosse interessante aquela estratégia de bater e sair, não chegar muito perto Exato, fazer uma estratégia da média distância e conseguir bater e sair, mas sempre evitar esse tipo de jogo Porque isso aí é a Torquato, realmente é muito boa Passamos já do primeiro minuto do segundo round Então ele faz 18 para você Combagens aqui do ginásio Esporte Clube Ciro em São Paulo Continuando esse clã de trabalhando ali Combate Ela tenta, agora dá para perceber que a Joyce está um pouquinho cansada Ela recebeu muito golpe na linha de cintura no primeiro round, então ela está sentindo um pouquinho do gás Ela tenta explorar alguns golpes, as brechas que ela tem para golpear com mais força, para tentar desestabilizar a Torquato Olha o chute agora Vai jogar no contra dela agora Vai jogar para a Joyce Vem trabalhando, vem trabalhando Vai ser tão simples assim, né? É, com certeza É, com certeza Parou, parou, parou Mas não foi o dedo mesmo A mão está fechadinha ali realmente Foi um choco mesmo no olho dela Não percebi o dedo entrando ali no olho não Eu acho que machucou o olho dela, deve ter machucado, ela ficou, olha lá Olha aí outra, agora talvez o polegar tenha pego ali Ah, o polegar pegou na saída, olha É, porque a mão estava fechada mesmo É, a mão está fechadinha Mineirinho, hein? Está mandando bem, hein? Ah, buscou lá Está sentindo muita dor no olho, a Joyce Não sei não, hein? É, como não foi direto no olho, acredito que ela consiga se recuperar Mineirinho está esmirilhando lá Mineirinho está esmirilhando Tem 12.300 ângulos ali, vou ouvir falar É, fácil não, hein? Vamos ver de novo, olha É, pegou mesmo Foi o polegar E ele estava dobrado É, agora cometeu um pequeno erro aí a Joyce, né? Porque ela vira de costas O ideal é que ela sinalize o árbitro primeiro E o árbitro interrompa a luta Porque se ela vira de costas A Torquato golpeia como fez, né? Foi para cima, bateu, não quis nem saber E não é errado, né? Apesar dela bater em uma adversária de costas Ela não sabe o que está acontecendo Então, foi, golpeou Falta um pouquinho de malandragem ali para a Joyce Avisar o árbitro ao invés de só virar as costas, né? Olha aí o replay de novo Ela vira E aí vem com tudo a Torquato, olha A Torquato quer nem saber, né? Quem manda ali é o árbitro Agiu rápido, né? Agiu rápido, mas... O árbitro fez assim que notou, né? Tomou duas A Joyce Pronta? Pronto Você tem cinco minutinhos, é isso? Isso Ela é guerreira, eu acho que ela não vai entregar os pontos Ah não, com certeza Ela dá uma ideia Mas eu sei que também não é nada Ela apresentou até aqui E o que ela fez também contra a Ariane Ela não é um atleta que vai desistir, com certeza Mas cuidado, ok? Da próxima eu tiro o ponto, beleza? E naturalmente que o Bidu não tem o reflete, né? Não tem o mineirinho ali pra ele assistir Combate! É uma dura É uma dura na Torquato Só tá seguindo regra também o Bidu A Torquato continua pressionando É o segundo round E a Joyce Se bate agora, vai Vai ligar um A direitaça no outro Sentiu a Joyce, hein? Ainda pra trás, vem pra cima a Torquato Ajoelhada, segura Bate, é muito forte Torquato gira Sai chutando O tempo vai passando Outra boa sequência da Torquato Vai conseguir mais uma queda Pra cima a Joyce tenta se levantar Mas não consegue Pressiona na grade a Torquato A pressão é grande, viu? As costas A Joyce se virou bem Se virou bem Levantou E é novamente notável, né? A qualidade nessa luta agarrada Que a Torquato tem Dominou a Aline Sattelmayer Tá dominando a Joyce Sempre que chega nessa luta agarrada Em nenhum momento ela fica Numa posição de inferioridade Tá sempre controlando as ações Ela ficou bem na porta 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 Ela ficou com a cotovelada Ela ficou quase que pegou Que chutaço na cabeça, hein? A Joyce vai pra cima Não desiste, não se entrega É, a Joyce ela tá economizando pra soltar um golpe, né? Dá pra perceber isso Só que esse golpe ela não tá conseguindo conectar, né? Ela só sai o golpe, mas não conecta na fronte ali da Diana Não acerta, né? Ela até faz Não acerta Agora que tá sangrando o nariz da Torquato Um pouquinho ali, ó Tem qualidade na trocação a Joyce, né? O problema é que a Diana o tempo todo ela bate E chega ali na luta agarrada, né? Mas a gente vê que quando a luta tá na trocação A luta fica até certo ponto equiparada Só que aí a Diana sempre pega essa luta Se agarra, se atira ali pro clinch, pra grade Ou aplica queda como ela aplicou Se eu não estiver enganado duas vezes nesse round Mais um round claro pra Torquato Vence até o momento a luta com tranquilidade Porque controla as ações, né? Em nenhum momento ela aceita um jogo que seja vantagem pra Joyce Faz o certo E vai mantendo a Joyce o tempo todo sob seu domínio Venceu pra mim até agora os dois rounds E na estratégia que ela está fazendo atualmente Tem tudo realmente pra ganhar mais um round Aquele momento lá que machucou O golo da Joyce A Joyce é valente, viu? Ela foi valente na outra final também Sim Não nega a luta, né? O tempo todo faz frente ao seu oponente E vai mais uma vez fazendo uma boa final, né? Apesar de não estar conseguindo superioridade na luta Nos rounds, né? Ela faz uma luta que dá pra perceber que Se o adversário vacilar vai cair Terceiro e último round Terceiro e último round Combate Tá aí, último round agora Por enquanto vai dando Da aí na Tor 4 com o cinturão Pelo menos na nossa visão, né? Acho que o pessoal tá enxergando o contrário É, com certeza Dessa vez eu acho muito mais improvável A Joyce tem que se movimentar mais Como tá fazendo agora Não pode ficar muito parada na frente da Tor 4 E tem que tomar iniciativa Tá fazendo o certo agora Tentou frontal ali a Joyce Agora o low kick Já leva a resposta Bom chute da Tor 4 Esquerdasso, chute de novo A Joyce sobreviveu, hein? Que chute da Tor 4 Primeiro começou com a esquerda A Joyce abaixou a cabeça Veio a bomba O 4 na cotovelada também Ameaçou as pernas Depois subiu com o cotovelo Direitaça de novo Outro chute Três minutos e meio Solta à esquerda A Daiana Tor 4 Tenta chutar a Joyce Perigo ali pra tomar um bloqueio Aí Colocando a esquerda em cima E a perna embaixo De novo, ó Fica paradona a Joyce É, a Joyce não tá conseguindo encontrar, né? A Tor 4 na trocação Tá ficando realmente pra trás também nessa área Agora a gente tá vendo uma trocação mais franca, né? Menos luta agarrada E a Tor 4 continua se superando, né? Continua mantendo a vantagem A Joyce não consegue encontrar os ângulos, né? E não consegue encontrar a distância certa A gente abaixa a cabeça e sai batendo A bola está ao lado agora, hein? Bela, o golpe dela Ela foi o quadro Bate e sai, ó Com inteligência Chuta bem Chuta as pernas de novo, ó Desistiu da queda Tá ganhando o tempo Dois minutos pra acabar Inteligência a Tor 4 aí na estratégia também, né? Já novamente Teve vantagem ali na trocação Agora consegue Já conseguiu uma vantagem na trocação Agora vai e leva pra grade Que é onde ela tá conseguindo controlar O tempo inteiro, né? Isso! Aí! Sai batendo ali Olha a cabeça agora Diz que não pegou ali a graça Deu risada agora Segura, hein? Eu não daria risada na frente da Dayana De jeito nenhum Eu ficaria bem chateado Eu não Já tinha pagado Faltando um em 23 Olha esse chute Esse passou triscando também Bem a Joyce Esquerda, direita Outra vez um chute ali na costela A Joyce foi pra cima Agora nessa trocação A Joyce pode se dar bem, viu? Agora a Vanessa pega um golpe em cheio É um minuto apenas Joyce agora É o momento de se espor de vez, né? Se mexe Sai do raio de ação ali A Dayana Ameaça à esquerda Ela sabe que fez os dois rounds melhor, né? O lutador sabe O lutador não Não esquece do que ele fez, não Está fazendo um round mais morno agora a Torquato Mas antrulou por dois rounds E mesmo nesse round um pouquinho mais paradão dela, né? Um pouquinho longe da sua área de a Torquato Que é a luta agarrada Ela está conseguindo manter a Joyce Sobre o seu controle, né? Uma trocação muito boa da Torquato Apresentada nessa noite A sequência A Joyce foi pra cima agora Vítimos segundos, quer ver? Dez segundos Aí a gente consegue uma queda Espetáculo lá na Torquato Vai na cotovelada pra tentar terminar Na cotovelada, ó De cima batendo ali, ó De cima pra baixo termina a luta Não comelora a Torquato Ela se cumprimenta Agora levanta ali um calombo Do lado direito Baixo do olho ali Da Joyce Mas a Torquato A Daena Torquato fez um grande combate É, eu não consigo ver vitória Que não seja da Torquato, né? 30x27, bem claro É... Pra mim, é a nova campeã aí Peso galo Fez duas lutas muito boas Controlou duas atletas De altíssimo nível Inicialmente a Aline Satomay E agora a Joyce Mara Então fez duas lutas muito boas E não sofreu risco Isso que é o bom da Torquato, né? Foram duas lutas Onde ela em nenhum momento Esteve sobre risco Então realmente uma campeã legítima Tendo aí anunciada Teremos anunciada logo mais Esse chute foi espetacular, né? A Joyce ficou dando risada ali Eu não teria feito isso nunca Já vamos O anúncio oficial Vai A gente vai ter O Edson Rodrigues Batendo um papo, né? Com a campeã Do GP Vai ganhar aquele cinturão A Agnes Lima já tá chegando Pro anúncio da campeã A expectativa aqui No Esporte Clube Ciro Em São Paulo No Thunder Fight 18 Fica à vontade, Agnes E agora nós vamos Pro resultado oficial da luta Após três rounds Com a seguinte pontuação Três vezes 30, 27 Por decisão unânime A nova campeã Peso Mosca Do Thunder Fight É a lutadora Dayana Torquato É, o Edson falou, hein Edson Que ia ser 30 a 27, hein? É, marcou direitinho aqui Arrebentou Ele que vai falar com a Dayana Torquato Que vai recebendo o cinturão Venceu o GP Das meninas Categoria Mosca Até 56,7 kg Tá comemorando aí Fazendo a festa Mas lutou demais, hein? Os dois combates Tomou conta a Dayana Torquato Já já ela vai falar com o Edson E eu tô agora aqui com a campeã Dayana Torquato Parabéns pelo grande desempenho Você pegou duas atletas muito duras Inicialmente ali no Sautomar Uma atleta muito gabaritada Você controlou E a Joyce Mara Controlou novamente Essa era a sua estratégia Porque dava pra ver Você tava focado o tempo todo, né Dayana? É verdade Isso tudo é fruto do trabalho do meu mestre Marcio Malco Em conjunto a gente trabalhou muito diariamente Três vezes ao dia E trabalho duro não tem Não tem Segredo, né? Não tem mistério O resultado é esse É vitória Essas duas lutas Qual que era Porque a sua estratégia De dominância Funcionou muito bem Mas existia também Uma estratégia Na questão física Porque fazer duas lutas Na noite Não é muito fácil, né Dayana? É verdade Tem O controle todo Do jogo do adversário Do gás Tudo Mas isso é No dia a dia Nosso Escutando o mestre Falar o tempo todo O que ele falava Fazia E aí o resultado vem Você se controlou Deu pra ver o tempo todo Na luta Agora dá pra soltar O grito de campeã Dá, graças a Deus Tá aí Brasil É isso aí galera Campeã Dayana Torquato Grande Dayana Torquato Lutou demais, viu? Ele tá acompanhando Instantes ali da semifinal Instantes da final Olha Ela arrebentou